Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo um pouco mais sério Sobre as críticas que eu venho fazendo ao Resident Evil Village A galera que está acompanhando o canal e a galera nova que está chegando Está pensando que eu sou apenas um hater da série Resident Evil Assim como outras pessoas que não conhecem o canal chegam aqui e falam Pô, esse cara não joga nada, esse cara é um hater, esse cara hateia o FIFA Esse cara hateia o PES, esse cara hateia o Resident Evil Todos os jogos que estão saindo, esse cara hateia Por que diabos será que esse cara ainda joga videogame? Só que todas as coisas que eu falo tem bastante fundamento Pelo menos para aquelas pessoas que prestam atenção, que tentam ouvir E muitas vezes ali enxergar nas entrelinhas, no meio da zoeira Então no vídeo de hoje a gente vai ter um papo um pouco mais sério De por que tantas críticas da minha parte ao Resident Evil Village E não é só por conta da história, não Se inscreve no canal se você não é inscrito, é importante que você se inscreva aqui no canal Compartilhe o vídeo, curte se você gostar Se você não gostar do vídeo, você pode argumentar aí embaixo que eu sempre respondo Com muito respeito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição Terabyte Shop, GVG Mall, se você for comprar, se você for encarar o Resident Evil Village Quer comprar mídia física, link na Amazon, você vai estar ajudando o canal Me segue lá no Twitch que a gente vai fazer série do Resident Evil Village Com certeza com muita zoeira E vamos lá pro vídeo Então vamos lá pessoal Pessoal, esse vídeo aqui talvez fique um pouco longo Porque eu tenho muita coisa pra falar sobre o Resident Evil Sobre o que a Capcom vem fazendo com o jogo E a história vai ficar até um pouquinho de lado nesse vídeo de hoje Eu joguei a demo do Resident Evil Village Eu tinha jogado primeiro a demo do Maiden Que a Capcom quando anunciou o jogo Trouxe uma demo que eu achei bem interessante É muito melhor do que você soltar o jogo pra um monte de youtuber antecipadamente Ela deu a chance ali de todo mundo que tinha o Playstation 5 baixar A demo do Maiden Pra sentir o jogo Aquela demo ali era só pra você sentir Pra você ver como é que tava a ambientação Pra você ver como tava o movimento da câmera Pra você ver como estavam as texturas Como tava o castelo Como a parada tava realmente bonita Eu achei bacana essa iniciativa da Capcom E achei bacana também a demo Falando graficamente Parece aqueles jogos de terror genérico Muitas vezes da Unreal Layers of Fear Que você vê aquelas texturas lindas Cenários lindos Mas tudo muito estático Só que beleza Tava bonitinho e foi aceitável Agora na demo do Village Da parte do vilarejo Eu não consegui jogar Porque eu tava fora Assisti alguns vídeos Assisti o vídeo do Funk Black Manson E ali eu detectei algumas coisas que eu não gostei Não gostei Eu preferi zoar do que falar sério E agora que eu joguei Aí realmente eu vi Aquilo que mais me decepcionou Que foi a falta de evolução Do Resident Evil 7 Pro Resident Evil Village Mesmo 4 anos depois do lançamento 5 anos depois do lançamento O jogo foi lançado em 2017 O Resident Evil 7 Teve o Resident Evil 2 Remake Que foi um jogo elogiadíssimo Aqui pelo canal Pra mim foi o melhor jogo de 2018 Ou 2019 Alguma coisa assim Depois veio o Resident Evil 3 Que eu desci o pau no jogo Porque o jogo decepcionou Não só a mim Como muita gente E agora O Resident Evil 8 Que tá lançando Sendo lançado em 2021 Vai ser lançado aí em maio E a primeira coisa Que você nota É que a Capcom Deu muita atenção A por exemplo Os personagens Ali mais ou menos Como faz a Ubisoft Com o Far Cry Deu bastante atenção Ao antagonista do jogo Que é a Lady do Mitresco E aquelas Três vampiras Lá O sabe-se lá Que diabos é aquilo Colocou o Chris ali Pra dizer que é Resident Evil E o Ethan Que é um personagem Que a própria empresa Diz que não tem nem face Ainda Então daí Você já tira Como a parada é bizarra E tem muita gente Que fala assim Não Baltar Ele é um Resident Evil 4 Turbinado Eu já digo que ele é um Resident Evil 4 Elevado a níveis Universitários Quando se fala de bizarrice E olha que o Resident Evil 4 É um jogo muito bizarro É um jogo que você dá Voadora Giratória no corvo E cai bala de shotgun Que tem uma estátua de pedra Do anão gigante Que corre atrás de você E mais uma penca De coisas bizarras Só que o Resident Evil 4 Ele é um jogo que vai Do Pelé ou Perivaldo Ele tinha Uma ambientação Muito imersiva Pra época Tinha uma câmera Incrível Que foi uma inovação Que até hoje Os jogos em terceira pessoa Copiam aquela câmera Tinha um sistema de tiro Que era interessante Em muitos aspectos Ele parecia um Resident Evil Novo Melhorado Em outros aspectos Como o caso da história Ele era muito bizarro Só que ele era um jogo Muito bom Tecnicamente E com uma história Muito ruim E agora o Resident Evil Village Ele é um jogo Que Ele não traz Nenhuma inovação Ah mamata Mas o que você queria De inovação Quando você está Num Beirando um patamar Onde as coisas São fotorrealísticas Como por exemplo É o cenário Do Resident Evil Como por exemplo São os personagens Como a dublagem As vozes do jogo Estão muito boas Você quer o que Você quer ficar atento Aos detalhes Porque não pode ser Tudo muito bom Quando começa a gameplay Ali Você não vê Nenhuma inovação Nenhuma Evolução Da gameplay Do Resident Evil 7 Que foi lançado Em 2017 Você vê As balas Os tiros Não tem impacto Os inimigos Não sentem nenhum impacto O próprio A própria O próprio efeito sonoro Do tiro É muito ruim E continua muito ruim Nesse mesmo Você atirando ali De dentro De dentro De um castelo Com as paredes Fechadas Você não ouve eco No tiro É tudo muito seco Você fica ali Com aquela arminha Passando pela parede O boneco Simplesmente não O personagem Simplesmente Não bota a mão Na parede Para olhar Nem nada Você fica arrastando A arma No cenário E é uma coisa bizarra Por exemplo Naquela parte Que a vampirinha Vem atrás da gente E a gente cai Naquele buraco O personagem Voa lá de cima A arma não cai No chão Ele cai com a arma Na mão Já levanta Enriste Não manca Nem nada disso O jogo não tem Animações Para você pegar Os itens Você vê a shotgun Ali Você vai lá e pega A shotgun Tem uma animação Para aquilo ali A facada O combate Corpo a corpo Do Resident Evil É ridículo Sempre foi ridículo Eu sei que não dá Para você fazer Muita coisa Num jogo Em primeira pessoa Mas o Dead Light Acho que é Dead Light Dying Light Tinha um combate Em primeira pessoa Que era interessante Que você pegava Ali um porrete Você batia Nos zumbis E tal Era um combate maneiro Quando você está fazendo Um jogo em terceira pessoa Você consegue fazer Finalizações Como por exemplo É o do Uncharted Ou como por exemplo É o The Last of Us Parte 2 Que é sensacional O jogo muda Ali de uma De um script E tal Para uma gameplay De uma forma Que você não consegue Perceber Fica muito natural E quando a gente Fala de 4, 5 anos De diferença De um jogo para o outro Eu quero que tenham Evoluções Na gameplay Também Na gameplay O personagem podia Estar com a câmera Totalmente voadora O personagem podia Estar com a arma Aí quando você chega Assim você encosta Na parede Você olha Alguma coisa Coisas que tem Até no Outlast O jogo não traz Nenhuma inovação Por exemplo Eu lembro Quando eu vi O Metal Gear Solid Pela primeira vez Do PS1 Uma das coisas Que eu achei Mais incríveis Naquele jogo Era que você conseguia Bater na parede Para você ouvir Pelo eco Se você ver Se a parede Era oca Ou não Para você ver Se tinha Alguma coisa ali Eu achava Isso interessante Poderia ser Uma mecânica Que eles poderiam Botar no jogo Para você Em alguma parte Você bater na parede Bateu ali Bateu ali Para ver Se tem alguma passagem Por mais que seja Para você pegar Um item especial Ou uma arma especial E no jogo A galera ficou zoando Porra Baltar Você não conseguiu Passar de um plus Do Resident Os caras não colocaram Você chega lá Na parada E está assim Confie na luz Aí o boneco Fica assim Com a arma Aí tem um lustre Aí você chega na parada Não aparece assim Pressiona o botão Aqui para segurar Podia ter Pressiona o botão Para segurar O cara chega ali Pega o lustre E bota ali Acende Bota ali Acende Não O boneco vai dando Cabeçada Vai dando cabeçada Igual o Ozeias Para acender a parada Coisas simples Coisas simples E eu já venho reclamando Disso Não é só no Resident São vários jogos Por exemplo No Demon's Souls Que foi um remake Saiu para o PS5 A única coisa que a gente Teve de melhoria ali Foi gráfico A gameplay Continua exatamente As mesmas bizarrices Eu fiz vários vídeos aqui E a galera me atacou Os fãs me atacaram É Souls É Souls É Souls Eu falei assim Pô naquela parte do dragão Tinha que ter Tinha que ter Uma mecânica Para você se esconder na parede Ah Baltamar no Souls Nunca teve No original Não teve Mas não é o original Filho Não me interessa Não me interessa Os caras tem que mudar Você tem que trazer Cada vez mais realidade Para o jogo Porque é um jogo Que está Ah Baltamar Você quer realidade Num jogo de zumbi Cara O tiro tem que ser real O tiro tem que ser real A movimentação Do personagem Tem que ser real Até porque Não tem só zumbi Tem personagens Humanos Ou humanoides Pelo menos a gente Não sabe o que que é Então o jogo precisa Ser pautado Na realidade Para que não fique Alguma Não fique bizarro Aí a Capcom Enfia mecânicas Bizonhas Como aquele gordo lá Que você vai fazer compra Era uma coisa Que eu já criticava No Resident Evil 4 Falei Pô Não tem nada a ver Aquilo ali Nada a ver Um cara lá Vendendo arma No meio do Welcome Ridículo Ridículo E agora eles Conseguiram piorar Botaram um gordo Que eu não sei como O gordo entrou Pela aquela porta O cara comentou Ele entrou magro Começou a comer pra caramba E ficou gordo Ali dentro Então é Ridículo aquilo ali Essa mecânica De você Upar arma Comprando Tem um cara Que é inimigo Provavelmente Da Lady do Mitreixo Que é o Ethan Comprando arma De um cara Dentro do castelo Dela E elas monitoram O castelo todo Não fazem nada Com o gordo Não sei se tu vai ter Alguma explicação Durante a campanha Mas na minha opinião Soa ridículo Eu sempre Critiquei O que a Capcom Vem fazendo Porque Nos primeiros Resident Evil Faltava muita munição E você só podia salvar Em determinados locais Então isso Trazia uma tensão Pô Não posso morrer Se eu morrer Eu vou voltar de muito longe O Alien Isolation Fez isso de uma forma Brilhante Brilhante Era de você correr E se esconder De um ponto A outro Que era uma Era uma distância Longa Que você chegava lá Com o coração Na boca Cara Se eu morrer Se eu Qual o pensamento Se eu morrer Eu vou voltar Tão longe Tão longe Que eu vou desistir De jogar Eu não vou voltar mais Tão longe que eu estou Só que você não quer Parar de jogar Porque a história Está muito maneira Então você faz de tudo Para não morrer Então tinha muito isso No Resident Evil 1 No Resident Evil 2 No Resident Evil 3 E agora Não tem Talvez a munição Não seja tão abundante No jogo assim Mas você Só pelo fato De você poder Comprar armas E upar armas Você tira Aquela parada De Pô Eu estou chegando Aqui no castelo Só tenho a minha arma Não levei o meu fuzil Que eu não posso Pegar um avião Para a Romênia de fuzil Só tenho a minha arma E Pô Em determinada parte do jogo Você acha um personagem Que te ajuda E de repente Ele morre E você pega a arma dele Ou então você Encontra No próprio castelo Um lugar onde tem uma arma Onde tem uma foice Onde tem uma espada E que você tivesse Um combate Em primeira pessoa Decente Como o do Dying Light E não tem isso É aquela mecânica Da lambida Da faquinha De quebrar Barril E pegar item De matar Os inimigos Os zumbis Os lobisomens Sei lá E cair moeda Para você dar Para o gordão É simplesmente Ridículo Ridículo Sem falar na gameplay Que não traz Absolutamente Nenhuma inovação Do mesmo jogo Ah, mas volta Isso sempre foi feito O Resident Evil 2 O remake Ele é um jogo Baseado na mesma Indie do Resident Evil 7 Eu preferia Que o 8 fosse Igual Igual O remake Já seria Outra coisa Você ter o personagem Ali andando Dentro daquele cenário Já seria Completamente diferente Cara Com certeza Ia ser um jogo Que eu ia falar assim Olha, não é Resident Mas é comparável Ao 4 Porque os caras Tiveram o trabalho De botar ali Melhorando algumas animações De combate Colocando o personagem Para Botando uma mochilinha No item Para ele guardar os itens Então aqui tem aquela maleta Lá a maleta não existe É igual nos outros Resident Eu sempre falei Pô, por que não bota A Jill Com uma mochila Logo no início do jogo Você, sei lá Vê um personagem Morto Lá você fala Pô, vou pegar essa mochila Vê um policial morto Vou pegar essa mochila Tática aqui Para eu poder guardar Minhas paradas No Resident Evil 2 Por exemplo As coisas faziam sentido Quando você achava arma Você estava na delegacia Imagina se no Resident Evil 2 Você tivesse Pudesse comprar Tudo bem Até no 2 Se você encontrasse Aquele gordão da loja O cara podia falar assim Pô, o mundo está acabando Mas eu estou vendendo Minha arma aqui Eu estou vendendo arma Mas tu fala Pô, o cara está na loja de arma O mundo está acabando Beleza Se o cara te vendesse Uma arma ali Primeiramente Ok A parada acabou de acontecer Agora Dentro do contexto Do Village E do Resident Evil 4 Também Não tem nada a ver Não tem nada a ver Então o jogo Ele carece muito De lógica Nas coisas Mas tudo bem A gente sabe que a Capcom Chutou o balde E colocou um monte de bizarrice ali Mas além da história Ser Bizarra Ter elementos bizarros Você vê Que não houve evolução Nenhuma Absolutamente Nenhuma Nos vídeos que eu fiz Do Resident Evil 2 Remake Eu falei assim Cara Uma das coisas mais legais Que tem no Resident E sempre teve Sempre teve É você pegar Shotgun E Acertar o zumbi Na cabeça E tal Era muito bom Você sentia o impacto Da arma No 2 também Você sentia isso Eu não sei porquê Mas parece que no 3 Não teve Ou então Foi uma impressão Que a gente teve Porque Do Resident Evil 7 Pro Resident Evil Remake Como mudou a câmera ali Foi uma coisa que agradou muito O jogo agradou Foi unânime O Resident Evil 2 Remake Foi unânime E quando você vê Que pô Veio Veio aquele ali Veio o 7 Veio o Remake do 2 Veio o Remake do 3 Não mudou nada Aí veio o 4 Não muda nada Caraca Sinceramente Cara Eu só posso Criticar Diante desse cenário Apocalíptico E caótico Do lançamento Do Resident Evil Village Você começa a se acostumar Até com a história A história pode Eu quero saber O que é a Lady Dumitrescu O que está acontecendo ali Qual é o envolvimento Do Chris Por mais bizarro Que seja isso aí Eu estou achando Que isso é o menos pior Agora Já aceitei Já aceitei Agora Coisas que podiam Ter melhorado No jogo Mais interação Com o cenário Você acerta o cenário Acerta um lustre Cai um quadro Sei lá Não aquele cenário Estático Da Unreal Você não pode abrir Um armário A única coisa que se mexe ali É a gaveta Aqueles vasos Que você pega Com aquela faquinha E quebra Tem uma erva O pessoal fica Preso A coisas bobas Como por exemplo A erva no Resident Eles até mudaram Botaram aquele negócio Que o cara Se cura Mas o pessoal Se tira a erva O nego ia chorar Para mim Você ficar preso A algumas coisas Ah tem que salvar No Ink Rainbow O nego aplaudiu Quando voltou lá A máquina de escrever Para você salvar E para mim Tudo isso aí É besteira Pode ser qualquer coisa Você pode salvar Em qualquer lugar Você pode se curar De qualquer forma Desde que seja bem feito O cara caiu ali Daquela parada O cara Pô tinha que levantar Tinha que respirar Pegar a arma dele Que deveria cair no chão Não já levantar ali Com bano Igual um Counter Strike Da vida Igual um Battlefield Então O Resident Evil Para mim O Resident Evil 8 Ele Ele é uma decepção Técnica Tecnicamente Eu acho que Vai ser falando Em jogabilidade Falando nas questões técnicas Da jogabilidade Eu esperava muito mais Eu esperava Uma evolução Boa De 5 anos Que a Capcom Teve Para poder fazer mudanças No jogo E não fez Não fez A jogabilidade É exatamente a mesma Do Resident Evil 7 E acabou ficando Piorada ali Em relação ao Remake 2 E o Remake 3 Porque voltou A ser um jogo Em primeira pessoa Que eu acho Que deveria acabar Na minha opinião Que a Capcom Tinha que abandonar isso Ah mas aí o Resident Evil Ele tem Já teve jogo Em primeira pessoa E não sei o que Já teve um monte De besteira A Capcom Só quer monetizar Com a série E agora Ela decidiu Atacar Os saudosistas Do Resident Evil 4 Só que na minha opinião Ela cometeu um erro Bem grave Poderia ter feito o jogo Em terceira pessoa Que ficaria muito mais parecido Com Resident Evil 4 E agradaria muito mais De pessoas Só que provavelmente A Capcom Já deve estar trabalhando No remake Do Code Verônica Talvez Ou do Resident Evil 4 E esse vai ser Em terceira pessoa E a gente vai comprar Com certeza Porque é Resident Evil É clássico E diante Do nosso cenário De jogos Também Terríveis Principalmente Nesse início De nova geração A gente Não tem tanto jogo Para jogar Então a galera Acaba hypando Coisas como Returnal Um jogo feito Num cenário Procedural Que você fica Com o ban Você morre O cenário troca E eu falo Nossa O fator replay Desse game É incrível Quando eu Vejo uma coisa Procedural Eu falo Cara Eu não quero Nem saber Eu não vou jogar Porque para mim As coisas tem que ser Colocadas ali Nos mínimos Detalhes Nos mínimos detalhes Também teve Outra decisão Da Capcom Que fez muita gente Torcer o nariz Falar assim Pô A Capcom Está de sacanagem Porque a princípio O jogo seria lançado Só para o Playstation 5 Para o PC E para o Series X Para o Series S Para a nova geração E depois a Capcom Voltou atrás Porque as pessoas falaram Pô Se o 7 roda Por que o 8 não roda? Qual O que vocês fizeram De magnífico Que roda Que o 7 roda No Playstation 4 No Xbox E o 8 não roda É Rei Trace? Tira o Rei Trace No PC Você vai lá E desliga o Rei Trace Então você vê Que o jogo É basicamente a mesma coisa Porque vai continuar rodando Nos consoles também Tranquilamente Tranquilamente Quando você vê lá O Hatchet Por exemplo Do novo Ele não vai rodar No Playstation 4 Porque acredito Acredito Que eles não vão Lançar uma versão lá Porque tem muita Tem muitas personagens Na tela E é um jogo Que provavelmente Não ficaria legal Num console Atrasado Só que o Resident Evil É exatamente a mesma coisa Do Resident Evil De 2017 E os consoles Conseguem tirar Da geração passada Conseguem tirar Isso aí de letra Bom pessoal Quero que vocês coloquem Nos comentários aí O que vocês acharam Das minhas argumentações O que vocês esperam Dessa nova geração Se não Mais detalhes Nos jogos Para trazer mais realidade Pelo menos Naqueles jogos Que tentam Trazer alguma coisa De real Com personagens Humanoides O que vocês esperam Da nova geração Já que gráficos Incríveis A gente já tem Já que música Perfeita A gente já consegue fazer Efeitos sonoros Só Capcom Que não consegue fazer Um efeito sonoro decente Então O que vocês esperam Se não for Os detalhes Que eu estou falando Que os jogos Tem que ter Hoje em dia É isso aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito Compartilha o vídeo Que você vai estar ajudando Muito aqui Me segue lá No Twitch Arroba Louco Baltar Se você for comprar O Resident Evil Village Consoles de nova geração Qualquer coisa Que você comprar No link da Amazon Você vai estar ajudando O seu battle aqui Um grande abraço A todos É nóis E até a próxima